Na Bíblia está escrito O seu controle vai conseguir As nações do mundo todo Com sua marca ele vai pra mim Não vou ser marcado, não, não Não vou estar mais aqui Porque amar cada vez está É para quem não suprir Jesus, o meu confrimento Com seu sangue e carne é sim Então vou subir com a pele Antes desta festa Seiscentos e sessenta e seis Será o número da festa Que todos têm que aceitar Na mão ou então na testa O computador que marca Sem o fogo perceber Quando entrar no mundo está Pra comprar outra vez Não vou ser marcado, não, não Não vou estar mais aqui Porque amar cada vez está É para quem não suprir Jesus me matou primeiro Com seu sangue e carne é sim Então vou subir com a pele E antes desta festa Se não tiver esta marca Não vai vender, não vai vender Não vai vender e nem comprar Vai ter que morrer de fome Se não deixar matar Se não deixar matar E não negar a Jesus A salvação pode ainda ter Mas pelo seu próprio sangue Se é entregando pra morrer Não vai vender Não vou ser marcado, não, não Não vou ser marcado, não, não Não vou estar mais aqui Porque amar cada vez está É para quem não suprir Jesus me matou primeiro Com seu sangue e carne é sim Então vou subir com a pele Então vou subir com a pele Antes desta festa Não vou ser marcado, não, não Não vou estar mais aqui Porque amar cada vez está É para quem não suprir Jesus me matou primeiro Com seu sangue e carne é sim Então vou subir com a pele Antes desta festa Antes desta festa ī hambúrgicas Então vou Leaf E morrer Também Jornal 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 Jornal